Vai-Vá-Vem-Budu-Vem É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o sol É a peraba do campo, é o nó da madeira Caim a candeia, é uma tinta pereira É madeira de vento, tombou da ribanceira É o mistério profundo, é o quero, não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É o vigo, é o vão, festa da comireira É a chuva, chovera, é a conversa, é a ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Paceirinho, nanão, pedra da tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto do desgosto, é um pouco sozinho É um estrépe, é um prego, é uma ponte, é um ponto É um pingo picante, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é o estilaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é o estilaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sal, é uma rama É um resto do mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão A promessa de vida no teu coração É a luz da manhã, é um sal, é um sal, é um sal. É um passo, é uma ponta, é um sapo, é um marrão É o resto do mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão A promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto do toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um marrão É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão A promessa de vida no teu coração Vai, vai, vem o do vinho, vai, 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 vai Vai, vai, vem o do vinho, vai, 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 vai Vai, vai, vem o do vinho, vai, 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 vai Vai, vai, vem o do vinho, vai, vai, vai Vai, vai, vê, budo, vê Vai, 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 vai